Na MG 050, na cidade de Carmo do Cajuru, onde o motorista de um carro de 28 anos morreu ao bater de frente com um caminhão. Conforme a polícia militar rodoviária, o motorista do caminhão de 45 anos disse que o outro motorista estava na contramão e ele não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. Já o outro motorista, que trafegava pela contramão, morreu na hora. Com o impacto, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e bateu em um barranco.